Música Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do Poder Judiciário que pede que os serviços extrajudiciais da comarca do município de Angra dos Reis sejam reestruturados e divididos da seguinte forma Dois ofícios de registro, dois tabelionatos de notas e protestos de títulos e um ofício de registro civil de pessoas naturais Essa reestruturação, segundo o texto, tem o objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão separando os serviços prestados por cartórios de notas e de registros imobiliários As alterações, segundo o Tribunal de Justiça, são necessárias pelo tamanho do município de Angra dos Reis que tem a 15ª maior população do estado, com aproximadamente 207 mil habitantes e o 13º maior PIB A proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões Ele ajusta esses cartórios função de verificação pela Corregedoria que como está não funcionando bem ou fruto de demandas da autoridade maior do município, que é o prefeito mostrando que a população não está sendo bem atendida Isso é usual ocorrer O judiciário também encaminhou uma mensagem sobre a composição e destinação das receitas que constituem as fontes de recursos do Fundo Especial do Tribunal de Justiça Criado em 1996 para dar autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário o fundo precisa ser atualizado Em mais de 25 anos de existência, novas receitas e fontes de recursos foram introduzidas na gestão orçamentária e financeira do órgão A matéria recebeu oito emendas e retorna às comissões Nesse caso específico era só a organização do judiciário fundindo, revogando uma lei, fundindo outra para dizer um pouco quais são as atribuições do tribunal na gestão desse fundo Mas também o tribunal acatou uma indicação legislativa do que veio do parlamento foi lá para o Tribunal de Justiça para que no pagamento desses homolumentos, dessa taxa o tribunal aceitasse o PIX porque até então era obrigado o depósito para você tirar a guia de recolhimento e a guia de recolhimento sendo bradesco e com o PIX você dá liberdade ao sistema O Estado do Rio pode passar a emitir uma carteira de identidade para pacientes hemofílicos No documento devem constar listagem de medicamentos normas para tratamentos de emergência e detalhes dessa patologia A proposta assinada pelo deputado Daniel Librelon foi aprovada em segunda discussão e segue agora para a sanção do governador Os dados são necessários para que os atendimentos sejam de uma forma específica mas também eficaz e a bandeira humanização é fazer isso é dar o direito à população a uma informação que a família tenta muitas das vezes informar para o centro médico para os acompanhantes que vão realizar esse tratamento obter as informações concretas e fidedignas para que através dessas informações o tratamento seja eficaz e venha obter o resultado necessário Os serviços de atendimento público realizados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado podem passar a contar com profissionais intérpretes da língua brasileira de sinais A proposta assinada pelo deputado Carlinhos BNH autoriza o governo a criar convênios para qualificar servidores e profissionais a utilizarem as libras no atendimento à população com deficiência auditiva O texto foi aprovado em primeira discussão Acontece na saúde, em outros órgãos em outros órgãos do poder público e isso aí é mais um projeto de inclusão é mais um projeto de inclusão que dá a possibilidade às pessoas que têm esse tipo de deficiência poderem ter acesso à assistência social com tranquilidade e facilidade O deputado Vinícius Cozolino apresentou proposta para que sejam considerados como experiência profissional para fins de admissão do primeiro emprego e posse em concursos públicos o estágio curricular supervisionado realizado por estudantes de educação superior profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental Tal medida, segundo o parlamentar, vai permitir que o período exercido nas referidas atividades seja computado para fins de experiência profissional dando a oportunidade para jovens serem incluídos no mercado de trabalho A matéria aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário É importante que se diga que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística o IBGE o índice de desemprego entre jovens de idade de 18 a 24 anos é mais do que o dobro da média geral que já não é baixa em nosso país Então, esse projeto prevê a obrigatoriedade de que o estágio seja aceito não apenas no concurso público como experiência profissional mas também nos casos de processos seletivos, contratações temporárias e nas estatais do Rio de Janeiro, em âmbito estadual Um projeto que cria regras e estabelece diretrizes para a inclusão de pessoas com autismo em pontos turísticos e demais estabelecimentos de hospedagem no Rio de Janeiro também foi votada durante a sessão A proposta determina que essas localidades apresentem adaptações para receber esse público como, por exemplo, estacionamentos prioritários, banheiros adaptados e distribuição de materiais informativos para as pessoas com autismo O texto foi aprovado em primeira discussão e agora retorna ao plenário para mais uma votação Nós vamos estar aprovando esse projeto para todo o estado do Rio não só para a nossa cidade do Rio de Janeiro, que é importante ter isso mas as cidades também do litoral, do Vale do Café, entre outros Então nós precisamos aprovar porque a estabilidade é tudo para essas pessoas autistas e pessoas com deficiência também Então é um projeto muito importante para o nosso estado Obrigado Obrigado